Música Uma porta aberta está Abrigo em conforto do ar Que isso te ocorre Com amigas estendidas Socorrendo a tanta vida É bom matar Jesus, o que também é ponteira O amor é nossa ponteira Vamos lutar Vemos pobres e carentes Olhe todos e doentes Daí o mar Dizem-se todos a dar Nossos irmãos a estudar É o que vem Vem ajudar sim a nós Temos a ouvir nossa voz Vem viver As palavras são os chãos da cruz A comunicação vem viver Nasceu para sofrer Nossas crianças Vem viver Vem viver Vem viver Vem ajudar sim a nós Temos a ouvir nossa voz Vem viver 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 Vem viver